Oi meus amigos, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio da nossa série de Rei Piratas Então já se inscreva, ativa aquela notificação E mano, bora deixar muito like aí porque vale, a gente traz vídeos de Rei Pirata aqui pra vocês todos os dias Então dá aquela moral pra gente, poxa, não custa nada Deixa a gente muito feliz, alegre, pimpolho, maravilhoso E bom meus amigos, hoje eu estou aqui porque... Bom Nicolas, a gente está tendo alguns pequenos problemas pra poder upar, né? É... a fruta Não, é... a fruta é o problema, exatamente A gente está tendo alguns probleminhas pra upar aqui porque vocês sabem que, mano Aqui os personagens já tem haki E muitos de vocês falaram, João, pega a chope, João, pega a chope, João Então hoje nós vamos ver e testar se isso realmente é verdade, né? Se realmente a chope vai funcionar aqui É... eu estava dando uma pesquisada, estava dando uma olhada Ela não está na loja, então não tem como a gente comprar Seria mais agora um caso de sorte, né? Como assim um caso de sorte? A gente vai girar ela e vamos ver se ela vai aparecer Essa aqui é a verdade, essa aqui é a true E essa aqui é a moral Muita gente falou no último episódio e disse assim Ah, João, por que você não girou a raça e tal? Rapaziada, tem muito tempo ainda pra eu pegar os negócios Então eu falei, mano, não vou girar a raça agora Depois eu vejo o que eu faço Então, Nicolas, vamos dar ali de peão, mano? Vamos lá pra Ilha dos Mamacos Ver se a gente consegue pegar a fruta Cadê? Ah, você está aqui É, eu só vou... A Ilha dos Mamacos Pera aí que eu já vou Que eu só estou esperando a minha vida carregar Senão eu vou voar mó devagar E eu não estou nada a fim de nada Nossa, eu pensou... Estou só esperando você Ok, pensou igual uma lesmola? Por que uma lesmola? Uma lesminha Mas eu não penso que não é uma lesmola Não, é que eu estou... Quando você está com a vida baixa Quanto mais baixa a sua vida, na verdade Mais devagar a sua fruta vai Então se eu fosse, tipo assim Com a vida baixa do jeito que estava Eu não ia nem voar direito Ah, entendi Então eu estou esperando a minha vida encher Porque eu estava apanhando ali Nossa, está demorando, hein? Estou com 1.100, é 1.205 Caraca, está com bem mais vida do que eu Não, bem mais vida não Só 5 a mais É que eu estou com a capa Vambora Simbora Ô, o Nicolas está vindo Estamos indo... Estamos indo para a ilha do Mamaco Cara, eu vou sentir, mano Se eu tiver que trocar aí a Light Eu acredito que talvez a gente consegue muito Pegar a fruta ali no aleatório But, né, mano A gente tem que entender Que às vezes a gente não consegue O que a gente quer, né, mano É... Tem essa realidade aí que pode dar, né Errado e vir outra fruta A questão é que se vir outra fruta Que não vale a pena Eu vou continuar com a Light É... Vai vir a... É qual o nome dela mesmo? Qual? Ah, eu não sei que fruta que é A que a gente quer A Chop A Chop A Chop Eu vou pegar a Chop pra você É, vai pegar a Barabara Eu tenho certeza A Barabara A Barabara no mim A Barabara A de Barabara no mim Vamos ver se eu tenho essa sorte hoje Cara, já vou girar aqui Loucão Sem esperar nem nada O Round of Witch Bree Ah, não, mano Veio uma Flame, velho Tu pegou Tu pegou Deixa eu lembrar o nome dessa fruta É... É Spin, não é? Isso Cara, ele pegou Ela é... Uma Spin Ela é boa ou ruim? Ah, ela não é muito boa não, viu? Ah, então Fiquei triste, mano Tipo, real oficial Um dia teremos sorte Não hoje Um dia teremos sorte É, não hoje Talvez amanhã ou nunca Mas um dia vem Ah, um dia vem Legal Cara Eu vou... Eu vou ali na loja, mano A esperança é a última que morre Vai que Vai que Tá aqui pra gente comprar Era uma fruta Que era pra aparecer com mais regularidade Ah, mano Tá a Bomb A Spike Aquilo E só Nossa, mano Que frieza, hein? E pior que é sem Robux, mano Pra... Pra poder comprar ela Sem Robux Sem Robux Na minha conta atual Eu acho Que talvez eu tenha Só que, mano Eu acabei de voltar Pro... Pro mundo Novo Ai, mó preguiçoso Ai, é complicado Ai, é complicado, mano Ai Eis a dúvida Será que eu compro? Será que não? Será que eu compro? Será que não? Ai, Nicolas E aí O que será que eu faço? Não sei Você quer? Olha É que Aquele negócio, né? Se ela não for realmente boa A gente jogou Robux fora Ai Você nunca testou ela? Não Eu já testei ela Mas ali não Ai, agora eu não sei Era pra você estar me ensinando? Ah Então Mas é que ali Eu não sei, pô Aí você me choca contra a parede Cara O pior O pior É que tipo assim A loja Ela atualiza de tempos em tempos, né? E eu tenho um negócio que mostra pra mim quais as frutas que vieram Ela atualizou a uma hora e meia atrás Mas a quatro horas atrás dessa uma hora e meia, ela veio A quatro horas A cinco horas e meia atrás, ela veio Se a gente tiver chego mais cedo É, na verdade a última hora que a gente pôde comprar ela foi uma hora e meia atrás Aí é triste, mano Pô, é sem Bobux Mas cara, eu vou comprar ela e eu não vou usar de novo Isso que é a questão Então acho que não compensa Será que não compensa? Mas eu que... Pode girar daqui a quanto tempo? De novo A gente pode girar daqui a uma hora Ai Uma hora não, duas horas É, Nicolas É complicado Ó, Nicolas, eu tô na minha conta E agora eu posso E tentar fazer um testezinho Se eu conseguir pegar a Chop aqui pra gente Na verdade pra gente não Vai ser só pra um, né, mano? Já vai ter dado bom Mas se também não conseguir Mas se também não conseguir, aí lascou o pé do Pangadiones Eu confio nas suas habilidades Confio sem fio Sem fio é melhor Não, mas então você não confio Não, então confio Então confio, beleza Ó, tô chegante Tô relutando Ai, tem uma Chop dropada aqui, mano Cadê? Você tá onde? Tô aqui Nossa, mano Mentira Pera, onde você tá? Ah, tô chegando Aqui, ó Eu tô aqui Ah não É Spike Não é a Chop Eu troquei as bolas Iludimos Me iludiu no caso, né? Ah, eu ainda na minha conta Peguei a Terremoto Essa aí é braba Só que ela não é muito boa Ela não é Ela não é Logia Isso que é o problema É, Nicolas Eu tentei Você viu que eu tentei Não tenho mais opção E o jeito vai ser um só Meu Deus Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida, Nicolas O que você fez, João? Tô comprando O pior que nem me contou Tô comprando A Chop com Robux Ó o João aqui Lixo Lixo Cadê? Comprei, Nicolas Comprei Pronto Você Você se desmonta, né? Barabara Aham Olha isso aqui Você não tá aqui, né? Na ilha inicial Eu tô na ilha dos Mamacos Nossa senhora Já deu um soco desnumbrante Mas, ó O que eu quero ver É Se realmente, mano Vai funcionar Porque se não funcionar Eu vou ficar muito triste Então, ó Já acabei de pegar a missão aqui E a gente agora Vai fazer o teste, mano Tudo ao prol da ciência Ao prol de saber Se realmente Porque, mano O intuito da série É entender que Se realmente tudo É melhor pra vocês Vamos ver com o Haki Nicolas Nem com o Haki Pega, mano Você não tá aqui? Não Já voltei pra cá Ah Eu tô com o Joãozinho aqui É É Joãozones, no caso, né? Cara Nicolas Nem acredito, véi Tô chegando Você bota fé, mano Você não leva dano de nada Nada, nada Nada De espada Eu achei que mesmo Tipo assim Eu achei que com o Haki Eu ia tomar dano, entendeu? Porque alguns tem Haki Mas não, mano Mesmo com o Haki Eu não levei dano, véi Ô, isso é uma coisa dos deuses Na minha cabeça ia desviar Mas era tipo um ou outro Não, não Porque tipo assim A Bug Ela é uma fruta A Bug A Chope Ela é a fruta do Bug E tipo assim O pirata se chama Bug Entendeu? E aí ele tem essa habilidade De tipo meio que dividir o corpo dele E nenhuma lâmina consegue atingir ele É isso É a pé não Tem a pé não Só que depois que sair daqui Eu não percebo a pé não É É que ela só funciona com espadachim Então a gente só vai lutar contra espadachim agora Aí você vai ser imbatível É, tipo isso Ela é tipo Ela só funciona realmente Contra espadachim, mano Não tem Mas velho É muito bom isso, mano Na moral, rapaziada Super recomendo, mano Pegue a Chope Pra poder ficar nessa ilha Não, agora esquece, Onilson Eles esquecem Já passou de mim direto Não, que level que você tá? Eu tô 226 236 Não, eu tô 320 Mas mesmo assim, mano Esquece Esquece O pai tá estourado Ai, ai O pior que eu acho Muito complicado Pra derrotar ainda E cara Já liberei todas as habilidades dela Porque, tipo assim Ela não é uma fruta muito cara Ela é uma fruta Barata até Então, tipo assim Já coloquei ela No máximo Aqui já De maestria A maestria dela é 50 Eu não vou Ir pra outro Rapaziada Aqui em cima Tem até o outro O outro mob Que a gente pode derrotar aqui Mas eles são ninjas, né? E eles não usam espada Eles usam O estilo de luta Então, eu tô nem aí, mano Eu vou ficar aqui Até eu pegar A quantidade de level O suficiente Pra gente poder Ir pros fishmans Mas, outra coisa Tinha muita gente Falando assim Ah, João Para de postar Esses vídeos de fruta Tá chato Ai, fruta toda vez Mas, gente Tipo assim É... Resumidamente É... O Bloxfruit É em base das frutas Se não tem uma coisa Pra gente poder fazer É... Se não tem como A gente upar Por enquanto Tipo assim Porque Pra pegar as outras coisas Eu preciso upar Eu preciso fazer missões E a gente tá aqui Numa série Onde eu tô tentando Ensinar o Nicolas A jogar E a gente vai disputar No futuro Pode ser que muita gente Como o Bloxfruit Sempre sai em alta Volta em alta Muita gente Possa ser que não conhecia O jogo E tá levando RP Como... Como, tipo assim É... Pra chance de aprender a jogar Eu vi muita gente Muita gente mesmo Falando assim João Eu criei uma conta E eu tô upando junto com você Também Então, tipo assim Meu, meio que a pessoa Se torna da série Vamos dizer desse jeito Porque a pessoa Independente se ela tá aqui ou não Ela tá seguindo Tipo assim Os desafios com a gente Isso é muito legal, mano Muito, muito, muito legal mesmo Então... É... Eu fiquei feliz, né? De algumas das pessoas Que fizeram isso E... Mano... É... Agora Com tudo É... A gente tenta, né? Até porque no primeiro mundo Rapaziada Não tem muito o que fazer Vocês sabem Que no primeiro mundo Não tem como a gente Despertar fruta Não tem como a gente Upar raça Não tem como a gente Trocar de raça Agora tem, né? Mas não tem como a gente Trocar de raça Não tem como A gente fazer Nada Nada, família Nada, 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 nada Sabe o que é nada, Nicolas? Na dica de nada? Na dica de nada E agora eu tô bala Meu black lag Tá pegando fogo Vem cá Pra você ver a minha perna Pegando fogo Agora você pega Três de uma vez só, né? Eu só tô pegando De um em um O quê? Não, mas Batendo assim Dá pra pegar Dos três em três? Não, mas Se o Jot vai errar aqui Eu não aguento Ah, não Mas eu faço isso Por causa da fruta Não por causa Do black lag Mas como é que Coloca esse black lag? Não, mas Ah, eu não pei O black lag É o estilo de luta Que a gente tem É que eu tenho ali A última habilidade Que é a devil Agora Eu não tô tomando dano Por causa da barabara Que é a fruta do bug Que é a fruta chop Que eu fui pegar Quando você ativa É É É É É que fala O quê? É É É É que fala Não sei Não sei Pra fazer o povo Pra ficar pegando fogo É Suas pernas pegando fogo É Desafio de luta Desafio não Efeito da luta O devil É Pra ativar ela É uma habilidade É só que é o meu V Só que é do black lag Você só precisa Desbloquear a maestria Entendeu? Se você pegar o black lag Você vai ver lá embaixo O devil É O black lag Ah Não, mas eu já tô Só que ele dá mais dano Quando você ativa Claro Ou não muda Lógico que dá mais dano Suas pernas Tá pegando fogo Filho Não sei Eu fiquei preto Só que não mudou pra mim O quê? É Eu fiquei preto Não Minhas pernas ficaram pretas Mas o dano aumenta É Gente Eu tô chegando A conclusão Que o Nicolas Ele tem Alzheimer Toda coisa Que a gente explica E fala na série Ele literalmente Esquece de tudo Porque eu já tinha falado Pra ele Que o Haki aumenta O dano sim A gente fez o teste Ele ficou até impressionado E aí ele fala Que não muda nada É que também Não tem como Você aumentar O dano de fruta Lá nos status E querer esperar Que você dê mais dano É óbvio Que você vai dar mais dano Em fruta Agora pra você dar mais dano Em combate corpo a corpo Você tem que aumentar A primeira estatística ali Que no caso É a melee Aí você aumentando ela Você dá mais dano Ah entendi Reentendi no caso É porque eu só tava O pano de fruta É não O meu corpo a corpo Eu também não upei muito não Eu preferi Eu optei por upar a fruta E eu acredito Que eu vou continuar upando É porque a Shopee é passageira Então agora Eu vou usar mais o Black Lag Talvez eu dê um pouco de upada Pra pegar um pouquinho mais De coisa Talvez vou pensar nessa hipótese Mas gente Resumidamente é isso Tá Muitos de vocês Que nem eu disse Falaram sobre Na verdade eu vi um comentário E Velho É Bom Se vocês Não gostarem muito da ideia O que vai acabar acontecendo É que a gente Tipo assim Vai demorar um pouco mais Às vezes Pra trazer o vídeo De Rei Pirata Pra vocês Porque mano É É uma série que eu tenho É Ideia Em É E tipo assim A gente precisa upar A gente precisa passar tudo de novo E tal Depois de Rei Pirata acabar A gente tem outra Que vai começar E eu acho que Teremos até um participante Ou uma participante a mais Aí vai ser um negócio louco Com uma regra totalmente diferente E a gente vai ver O que que vai rolar aí Mas mano Tô muito feliz Rei Pirata É uma série que eu tô gostando pra caramba Agora eu acredito que Vai ser a última vez Que vocês vão ver a gente Com esse level É Eu e Nicolas Vamos tentar aí Ver como Como que a gente vai upar Vamos tentar upar Até o máximo Ao infinito e além Né Como Como deve ser feito Mas família É isso Agora né Vou aproveitar aqui Que agora eu tenho as pernas de fogo Vou passar o Nicolas Ali nos levels Daqui a pouco Eu vou lá também Girar os bônus Pegar uns XP A mais Fazer um negócio da hora Mas família linda Do meu coração É isso Eu espero que vocês tenham gostado Gostou de deixar aquele like Tamo junto com o First Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E Fomos Tchau